Eu sou do Afeganistão, sou paquistano, moro no sudeste da Ásia, na Indonésia, tenho 7 anos de idade, moro em Mangala, moro aqui no Guaia, sou no Rio de Janeiro, moro na Turquia, moro na Colônia. Mel, o nome do país pelo qual nós vamos orar hoje é bem diferente e é bem grande. E eu fiquei curiosa, pergunte logo ao Globo. Vou perguntar, eu já o conheço, já ouvi falar. Qual que é o Globo para mais informação? Pois não, obrigado, seu Globo. Ah, vamos ouvir um trechinho do hino nacional? Só se você repetir o nome do país. Turcomenistão. Mais uma vez para a criançada aprender? Turcomenistão. Isso, rápido sai mais fácil, né? Você quer saber o quê? O hino nacional? Sim. Com muita reverência, não é? Eu amo o hino nacional brasileiro e as crianças também, lá do Turcomenistão, Turcomenistão, amam o hino do seu país. Turcomenistão. Turcomenistão. Sabe, Mel, muitos povos ainda lutam por seus países não decretarem liberdade religiosa, não é? Então, os cristãos não podem adorar a Deus livremente, como nós, brasileiros, temos tamanho privilégio. É, eu sei disso, é muito triste. Então, antes de nós orarmos, vamos saber um pouco mais do Turcomenistão, para aí a gente ter todas as informações que a gente precisa, para a gente poder orar. Além da cartinha que nós vamos ler. Características. Turcomenistão. O país tem cerca de 80% de seu território no deserto de Karakum, que é um dos maiores desertos do mundo. E as crianças do Turcomenistão, nesse lugar aí, já podem ir à igreja, falar do amor de Deus na escola, para os amiguinhos? Bom, vamos ler a cartinha e a gente vai ter essa informação. Um pequenininho do Turcomenistão, conta para a gente como é que é o seu país. Sou uma criança do Turcomenistão. Meu país foi marcado por mártires cristãos do passado. E hoje temos uma certa liberdade para a evangelização. Ainda assim, é comum que nós cristãos sejamos discriminados pelos muçulmanos e também enfrentamos algumas diferenças por parte do governo. Todos os grupos religiosos do nosso país precisam se registrar, mas isso não significa termos liberdade para realizarmos nosso culto. É proibido publicarmos ou distribuirmos livros cristãos. Nem livrarias cristãs podem ter. Isso é muito triste. É proibido qualquer tipo de trabalho missionário, principalmente com os muçulmanos. Converter-se ao cristianismo por aqui, significa negar a sua identidade como turcomano. Sei que aí no Brasil, tudo é muito diferente. Espero um dia poder conhecê-los, mas quero que meu país tenha a liberdade de podermos adorar a Deus livremente. Posso contar com a oração de vocês? Grande abraço. Nós vamos orar sim e aprendemos mais uma coisa, olha só. Quem nasce no Turcomenistão é turcomano. Turcomano? Turcomano. Que legal. Vamos orar? Vamos continuar orando. Conte com a gente, viu? Turcomanos. Isso, vamos orar. Olha que bandeira bonita e diferente que na mão agora do nosso pequenininho brasileiro vai ser o alvo das nossas orações. Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Abençoa em especial o Turcomanistão, Pai, que eles possam ter a liberdade de falar do Teu Evangelho sem ter medo da perseguição, Senhor. Abençoa, Pai, que eles possam ter culto, Senhor. Ele lê a Bíblia cada dia mais e conhecer mais o Senhor, Senhor. Em nome de Jesus, amém.